Música Não vim até aqui pra desistir agora Entendo você se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez Nas últimas vinte e quatro horas Mas eu não vim até aqui Pra desistir agora Minhas raízes estão no ar Minha casa é qualquer lugar Se depender de mim eu vou até o fim Minha casa é qualquer lugar Minha casa é qualquer lugar